Chegando no Paraguai, você vai encontrar a Cell Shop. O que é a Cell Shop? A gente vai estar mostrando para vocês a partir de hoje no programa. E quinzenalmente, fazendo matérias específicas, mostrando todos os departamentos. Hoje a gente vai mostrar um pouco de tudo aquilo que você encontra aqui, e que não é pouca coisa. Vale a pena você conferir essa matéria e depois agendar sua vinda para o Paraguai, em especial para a Cell Shop, que é um shopping onde você encontra tudo. Todos os departamentos. Perfumaria, bebida, departamento infantil, masculino, feminino, decoração. Você encontra tudo o que você precisa num lugar só, com muito conforto. A gente vai mostrar um pouquinho disso tudo hoje para vocês. Esse departamento de perfume, cremes, é uma perdição para as mulheres e para os homens. Porque foi o tempo em que o homem não se preocupava com o cheiro gostoso. Porque isso atrai e é muito interessante. Nós estamos aqui nesse departamento. Olha só, a última novidade da Carolina Herrera. A grande sensação agora nesse momento é o Good Girl. Olha só o frasco. É um sapato maravilhoso, altíssimo. Olha que luxo isso. Anote esse nome. Good Girl de Carolina Herrera. No masculino, nós temos um aqui também. Mont Blanc. Tradicionalíssimo. Esse aqui é o Spirit. É o último lançamento também. Maravilhoso. A embalagem já é bonito e o perfume é maravilhoso. Intenso. Esse aqui é o de Dolce & Gabbana. É um aroma, uma coisa maravilhosa. Olha, escuro. Luxo, né? Cara de masculino e o cheiro dele. O aroma é muito gostoso. Hipérbole. Com Regis. Você já conhece essa marca, né? Maravilhosa. Olha o último lançamento. Olha que foto bonita. Olha o contraste. E nós temos o perfume aqui. Até o frasco é maravilhoso, né? Luxo, não? Essa é uma adega que qualquer dono de casa gostaria de ter, né? Os melhores whisks, as grandes marcas de whisky, vinho, champanhe, licor, tudo que você precisa para receber em grande estilo na sua casa. Por exemplo, olha essa prateleira aqui da John Walker. O Blue Label, o azul. Olha o luxo disso. Esse aqui é o tradicional e esse aqui é uma versão que vem com copos. Um dos whisks mais consumidos também, mais conhecidos, é o Jack Daniels, né? Aqui nós temos a versão tradicional e a versão com mel. Olha que coisa interessante. O whisky com sabor de mel. Uma pegada exótica, né? E aqui tem o Chivas. Olha só. Esse de 12, 18 e de 21 anos. Luxo, não? Olha só. A gente escolheu essa vinícola Cobus aqui para falar um pouquinho de algumas marcas que são exclusivas deles. Que tem, por exemplo, o Cobus. Olha só. É genuinamente argentino. Aí tem o Bramari também. E tem o Judas, que é da Bottega Sotano. Olha só. Olha essa embalagem aqui. Olha o luxo disso. Já vem com três. E aí ele tem outras versões. Esse aqui é reserva de família e esse aqui é uma outra versão também da mesma bodega Sotano. Champagne também. Qual champagne que você gosta? Brute, seco, demi-seco, doce. Nós temos aqui esse que é da família Nicolas Fratielli. Olha o luxo disso aqui. E esse é o champagne mais consumido na França. Essa marca. E a terceira maior consumação que existe no mundo. Primeira na França e terceira que é consumida no mundo. Bom, né? A linha esportiva aqui também é uma coisa impressionante. A variedade de tênis que você encontra aqui. Todas as grandes marcas, peças para você correr, para você sair no dia a dia, infantil, adulto, masculino. E eles também trabalham com a On Running, que é uma marca exclusiva que você só encontra aqui na Cell Shop. Porque são esses tênis que você está vendo. Uma linha Dry Fit. Ele seca muito mais rápido. Tem um departamento aqui só de suplementos. Olha só a variedade incrível. Todo mundo que faz academia usa um suplemento de uma maneira ou de outra. Na verdade, eu uso vários e também fiquei impressionado com essas barrinhas de proteína da Quest Bar. Olha a variedade de sabores que eles têm. E o preço? Metade do preço que você encontra no Brasil. Esse departamento aqui de óculos é uma coisa impressionante, né? E, aliás, tudo aqui são departamentos. Não é meia dúzia de óculos. Grandes marcas. Por exemplo, Ilisteba é uma marca italiana. Que tem peças maravilhosas como essa aqui. Olha. Imita Madre Pérola. Olha isso. Que efeito bonito. E aí, aqui nós temos essa versão croco. No mais claro, no mais escuro. Aqui tem um outro óculos também que eu achei super bonito. Olha só. A lente espelhada no azul, fosco. E aí, esses detalhes. Lindo, né? E tem a marca Correges também, que é uma exclusividade francesa que você só encontra aqui. Olha essa peça. Que luxo isso. Olha. Todo no azul claro, transparente, com branco. Isso é Correges. Aí tem no uva, no laranja. Olha esse aqui, nesse tom de croco. Maravilhoso, né? E aí tem esse óculos aqui também, que é muito diferente. Olha só. O detalhe. Um, é como se tivesse uma estrela que tivesse vazado. Bárbaro, né? Então, Correges é uma marca exclusiva francesa que você só encontra aqui. E tem todas as outras grandes marcas. Tiffany, Miu Miu, Ray-Ban, Prada. O departamento de moda feminina e masculina é uma coisa impressionante, né? Tem grandes marcas aqui. E outras marcas que eu, por exemplo, conheci agora, como é o caso da Harvard. Que é baseada no estilo e no jeito dos estudantes da Universidade de Harvard dos Estados Unidos. Seguindo nessa linha esportiva também, né? Tem a Brunotte, que é uma marca holandesa. E que eles têm um departamento aqui, como você está vendo, só deles. Lacoste dispensa apresentação, né? Então, eles têm um departamento da Lacoste, um departamento da Tommy Hilfinger e da Diesel. Vale a pena conferir tudo isso. Replay é outra marca também que você encontra com exclusividade. Replay está chegando no Brasil. Mas você sabe que a grande vantagem daqui é que os impostos são pequenininhos e o preço é completamente diferente. A gente vai ficar com mais algumas imagens do departamento de moda que você encontra aqui na Cell Shop. O departamento de decoração também é uma coisa impressionante. Louças, talheres, utensílios para ser a casa. Tudo o que você precisa, você encontra aqui. A The Green é uma marca francesa que também você encontra com exclusividade unicamente aqui. Eu encontrei uns pratos aqui que eu fiquei encantado. Olha isso. Olha o corte disso. Diferente, não? Essa linha de eletrodomésticos também é uma coisa impressionante, né? Todos os acessórios que você precisa, cafeteira, liquidificador, mixer, tudo o que você precisa de todas as grandes marcas, você encontra aqui. E tem a linha da KitchenAid, que é uma marca americana, a melhor marca que existe no mundo, que você encontra aqui. Brinquedo é uma febre em qualquer lugar, né? Para as crianças, tem até adultos que brincam bastante. Aqui você encontra esse departamento. E uma curiosidade, a marca Estrela, que é uma marca brasileira, possui uma fábrica aqui no Paraguai. Por isso, os brinquedos da Estrela, por exemplo, têm um preço reduzido. O departamento eletrônico aqui é uma coisa que enlouquece até quem não é apaixonado. E eu, por exemplo, não sei ligar o computador. Cheguei aqui nesse espaço, mas também esse espaço é uma loucura, né? É uma loja da Mac dentro da Cell Shop. Única no Paraguai. É isso mesmo. Olha só a beleza disso aqui. E também tem mais uma coisa. Além de todos os lançamentos, todos os tipos de computadores, laptops, celulares, capinhas, tudo aquilo que é o universo da Apple, você encontra aqui, eles têm assistência técnica também no quinto andar. Também uma exclusividade que você só encontra aqui na Cell Shop. Olha essa loja, coisa maravilhosa. Além da Apple, tem todas as outras grandes marcas de eletrônicos que você só encontra aqui. Uma loucura. Música Eu espero que isso tenha dado uma ideia, uma boa ideia do que é Cell Shop. Eu estou impressionado. Eu não conhecia, vim aqui a primeira vez, quis ir em todos os departamentos para conhecer e fiquei impressionado com a variedade, a quantidade de produtos, todas as grandes marcas em termos de óculos, de perfumes, de roupas, os eletrônicos, suplementos. Fiquei impressionado. Roupa infantil, roupa infantil feminina, masculina. Enfim, tem muita coisa aqui impressionante. E o bom, são duas torres interligadas. Aí você tem conforto, ar-condicionado, grandes marcas. Mas quinzenalmente a gente vai estar mostrando tudo isso para vocês. E aí, a próxima vez que você vier até aqui, você tem esse espaço à sua disposição. Horário de atendimento. De segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 17, sempre horário brasileiro. Sábado, das 6h30 às 16h. E domingo, das 9h às 15h. Melhor que isso, é você sair elegante, sofisticado, com todos os produtos que você só encontra aqui na Cell Shop. Música E while they're on the ground, we'll be looking down. Cause we found the truth And the fire in our hearts We'll be blowing up the stars Now we're coming through Yeah Whenever you're feeling down inside I promise to take you out to the hive I promise to take you out to the hive I promise to take you out to the hive No way Música